Não Vem a Estar E eu peço a Deus que o fim Teu coração ainda com a barba Um pouco de amor a morrer Tu sabes, mãe, que eu vou pra outra mulher E ao deprame eu canto bem Que eu só faço o que ela quer Tu estás sentindo que de mim eu quis ouvir Mas sabes dizer-te sorrir Meu amor, não vem a estar Não vem a estar Deus me saia-se do homem Quando o teu coração vou a barba A fogueira não se viu Não vem a estar Deus me tuve a janela Eu venho sempre mais tarde Porque não sei fugir dela Tu sabes, mãe, que eu vou pra outra mulher E ela me prende tão bem Que eu só faço o que ela quer Sem alegria Eu me comprasso Tenho medo E me digas um dia Meu amor Não vai a ser Por ir ou vir Pois nunca sei onde vais Eu disse de orgulha E seja tarde demais Eu disse de orgulha Eu disse de orgulha Eu disse de orgulha Eu disse de orgulha